Então, Deus fez uma coisa, Ele pode fazer de novo em você, nem sempre Deus vai fazer a mesma coisa. Então, Ele faz uma coisa nova na sua vida, na minha vida, todos os dias. Agora, você precisa ouvir o céu e dar uma resposta. Quando a Bíblia fala assim, que assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. É o quê? É um relacionamento. Eu não posso ficar só dez minutos conversando com o meu esposo e enquanto esses dez minutos eu ligo o cronômetro ali, o despertador, e falo tudo o que eu preciso e tudo o que eu quero que ele faça. E aí, quando acabou o tempo, quando Ele ia falar, eu falo, não, não, acabou o tempo do nosso relacionamento, acabou. Um relacionamento é um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. É uma conversa, não um monólogo. Eu quero que hoje você comece a pensar na sua vida de oração. Se você só faz monólogo e não ouve nada. Porque aí, como é que você vai ouvir Deus? Ah, e as pessoas me perguntam, como é que você ouve Deus? E aí eu pergunto, tu não? Como você não ouve? Porque pra mim Ele fala o tempo todo. O tempo todo. Mas por quê? Foi sempre assim? Claro que não. Eu desenvolvi intimidade com Ele. Que nem no começo do meu casamento, eu não sabia tudo que o Rodolfo gostava, eu não sabia todos os hábitos dele, não sabia muito sobre ele. Só que hoje, se Ele me olha, eu sei o que Ele quer dizer. Se Ele fala, ah, aquilo, eu já sei, já peguei. Ele, como que tu sabe? Ele fala, sai da minha mente. Eu já sei o que Ele gosta de comer, eu já sei que horas que Ele vai acordar, eu já sei qual é o sabonete que Ele gosta que eu compre, eu já sei tudo. Por quê? Porque eu tive tempo com Ele. Então, a gente não precisa se comunicar necessariamente, Ele me falando coisas. Eu já sei, é assim que Deus quer que você seja com Ele, com o Espírito Santo. Que Ele não precisa toda vez ficar te pedindo, oh, não faça isso, não faça aquilo. Que você simplesmente não faça, porque você já sabe que isso não é bom pra você. Que Deus não tenha que ficar te pedindo sempre o que fazer, mas que você já, com tanta intimidade com Deus, você já sabe o que Ele gosta. Você já sabe o que glorifica Ele. Você já sabe que atitudes glorificam a Deus e quais não. Você já sabe quais páginas da internet você pode entrar e quais não. Mas isso vem no relacionamento de intimidade, onde você ouve o céu e demonstra. Porque de nada adiantaria Pedro ter ouvido o Cristo se Ele não tivesse falado. Amém? De nada adiantaria Ele ter falado isso se Ele não tivesse, Ele ter ouvido o céu, se Ele não tivesse declarado. Agora, depois disso Ele fala assim, Agora eu lhe digo que você é Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Isso é a oração que Deus quer. Deus quer que a gente ore e ouça o céu. Porque se o céu não está dizendo aquilo, então não é válido aqui. Se não é o que o céu diz a teu respeito, então não está valendo. E Pedro foi um cara que ouviu o céu e Deus falou, Uau, Pedro, que privilégio você teve. Você está ouvindo o céu. Então você vai ser aquele cara que a minha igreja vai ser que nem você. Se nós formos que nem Pedro, o que a gente faz? Ouvir o céu. Você ouve o Pai. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E Ele vai ensinar todas as coisas. E eu sempre falo, todas as coisas são todas as coisas. Não é algumas coisas. Ele pode te ensinar tudo o que você pediu. Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a ler a Bíblia. Me ensina a entender meu marido. Me ensina a educar meus filhos. Espírito Santo, me ensina a amar essa pessoa que eu não consigo. Me ensina a orar pelos meus inimigos. Começa a pedir para o Espírito Santo coisas que só Deus pode fazer. Para de pedir para Deus que é Espírito e coisas que dinheiro compra. Porque isso vem junto. A provisão vem junto. Busca Ele pelo que Deus pode ser. Por quem Ele é. Ele pode tirar teu coração de pedra e botar um de carne. Ele pode transformar você de dentro para fora e te ensinar essas coisas que você não consegue. Só que acontece o seguinte. A mesma pessoa que ouve o céu, também ouve o diabo. Porque Pedro, logo em seguida. Eu vou resumir para a gente poder terminar. Logo em seguida, alguns versículos depois que Jesus falou tudo isso. Pode ir para Mateus 16, 22. O que aconteceu? Jesus começou a falar assim. Antes, Jesus falou, olha, não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Porque aí Pedro falou, tu é o Cristo, filho de Deus. E Jesus falou, não contem para ninguém. Não é engraçado no mundo de hoje que a gente vive, que todo mundo quer mostrar? Talvez se Jesus estivesse ali, todo mundo ia querer tirar uma selfie com Ele para postar no Face. Hoje é um mundo que todo mundo quer mostrar o que faz e quem é. E Jesus, o Filho de Deus, Ele fala, pai nosso. Ou seja, era o único cara que podia dizer, meu pai, e Ele falou, nosso. Ele era o único cara que ia dizer, olha, sai por aí dizendo para todo mundo que eu sou o Cristo. Ele falou, não conta para ninguém. Jesus, a gente precisa aprender com Ele. Ele falou, aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer. E Jesus, para várias pessoas que Ele curou, Ele falava, olha, nem fala para ninguém. Só vai lá no templo, fala para o sacerdote que Deus te curou. Jesus transferia toda a glória para Deus. E a gente, às vezes, fala, não, porque eu orei e aconteceu. Porque eu avisei e disse. Porque eu sou profeta. Ah, porque eu disse. Porque a minha célula multiplicou mais. Porque eu sei. Porque eu, meu, meu. Lembra que eu falei no começo, quem fala que tudo a seu respeito é criança. Criança que só pede e fala, é meu, é meu, é meu. Então, se você ainda acha que o Evangelho é a teu respeito, você ainda é menino. E a Bíblia diz que se o herdeiro for menino, em nada disfere do escravo. Ou seja, não adianta você ser herdeiro de todas as bênçãos nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Se você tem cabeça de menino, Deus não pode te abençoar, porque você joga fora. Porque se Deus te dá uma coisa, você não prospera para prosperar sozinho. Você prospera para a tua prosperidade tocar outras vidas. E você não pode ter o que te tem. Você só pode ter o que não tem em teu coração. Amém? Então, muitas coisas que você está pedindo, elas não vão chegar enquanto você tiver o coração nelas. Porque Deus tem uma coisa que Ele não divide, é a glória dEle. E Ele tem ciúmes. Amém? E logo em seguida, que Ele falou, não contem para ninguém, Ele falou assim, porque é necessário que eu morra. É necessário que eu padeça na mão dos anciãos, dos religiosos. É necessário que eu vá para a cruz, é necessário que eu morra. Mas não se preocupem, porque daqui em três dias eu ressuscito. Lembra no começo da conversa com vocês aqui, eu disse. A gente sabe o fim da história, então é fácil a gente julgar eles. Porque a gente sabe que Jesus ressuscitou. Mas eles não sabiam. Então Jesus começou a contar uma coisa louca, tipo assim, não, eu vou morrer, eles vão me matar. Eu vou para a cruz, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar. Tipo, what? O que é isso? Ressuscitar? Ninguém tinha ressuscitado ainda. Hello? Não é uma coisa doida? Ah, eu vou derrubar o templo e em três dias eu vou levantar Ele de novo. Hã? Ah, porque eu e o Pai somos um. Moisés muito se alegrou quando me viu. Quê? Jesus falava um monte de coisa que eles não entendiam. E aí Ele estava explicando isso. Olha, não contem para ninguém, porque vai acontecer um monte de coisa. Tipo, não acelera o meu processo. Era isso que Deus estava falando. Jesus estava falando, olha, não adianta vocês contarem. Deixa eu me manifestar. Jesus não precisava provar quem Ele era. Ele tinha que manifestar quem Ele era. Pois para isso se manifestou o Filho do Homem. Para desfazer as obras do diabo. Você não é chamado para reproduzir o que Deus te chamou para manifestar. Deus quer, você não precisa ser cópia de alguém. Ele quer que você manifeste a sua nova natureza. Você não precisa ser que nem o outro. Deus quer que você seja, você, transformado.